E fala galera, depois de falar dos picos mais altos de São Paulo e dos picos mais altos do Brasil Chega a hora dos picos culminantes da América do Sul E o vídeo já vai começar com curiosidades, hein? Bora lá conhecer! Meu nome é Vinícius e bem-vindos ao canal Gordinho na Trilha Então gente, esse vídeo tem tantas informações legais que eu vou logo começar com a curiosidade A maior parte das pessoas sabe de alguma forma, ou porque leu, ou porque viu um filme Que a cordilheira do Himalaia tem as maiores montanhas do mundo, inclusive a maior Que é o Monte Ivereste, o pico culminante do mundo Mas o que pouca gente sabe é que as maiores montanhas do mundo, fora do Tibete, fora do Himalaia Estão aqui, na América do Sul Sim, e por isso a cordilheira dos Andes é amplamente visitada por montanhistas do mundo inteiro E aí, sabia disso? Já vamos começar colocando nos comentários Então vamos começar porque eu adoro fazer esse tipo de conteúdo pra vocês, adoro essas listinhas Só não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtir o vídeo e dar um tapa no Balangudango, beleza? Assim vocês não perdem as novidades que virão no canal em 2022 E a oitava montanha mais alta da América do Sul é o Mercedario Essa montanha fica na Argentina e como todas as outras dessa lista, dentro da cordilheira dos Andes O Mercedario conta com 6.770 metros de altitude É bem alta, que ela fica relativamente próxima da montanha mais alta dessa lista que a gente vai falar daqui a pouco Essa montanha também tem uma curiosidade, porque como ela é pouco frequentada, ela acaba virando uma montanha meio até exclusivista Pouca gente vai lá, mas a maioria das que vão, vão para treinar, para fazer montanhismo na cordilheira dos Andes E alcançar o ponto mais alto dessa cadeia de montanhas Eu já vou pedir pra vocês comentarem aqui embaixo, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre as montanhas que eu vou falar agora E também qual vai ser a sua favorita, beleza? E sem muita enrolação, já vamos pular pra montanha número 7 Espero que eu acerte falar isso daqui É a Liu Llai Lhaco Nossa, que difícil falar isso Ela fica na província de Salta, entre a Argentina e o Chile E essa montanha tem 6.739 metros de altitude Assim como vários picos da região, é um pico vulcânico Que fica dentro do deserto do Atacama Que é um dos lugares mais secos do mundo, caso você não saiba E essa montanha, ela é o segundo vulcão mais alto do mundo E o seu pico é permanentemente nevado Pelo menos até ele resolver entrar em erupção de novo, já que é um vulcão ativo Mas a probabilidade disso acontecer é mínima, muito difícil Então podem conhecer que tá tudo bem Vai dar tudo certo Já perceberam que esse vídeo tá cheio de curiosidades, né? Então vamos pra montanha número 6 A sexta montanha mais alta da América do Sul é a O Ascaransul Ou O Ascaransul Ela conta com 6.746 metros de altitude E é uma magnífica montanha que fica no Parque Nacional da Cordilheira Blanca No Peru, ali na região dos Andes peruanos Já que a Cordilheira dos Andes, ela pega toda a América do Sul E ela é considerada a montanha mais difícil de escalar Dentre todas as montanhas desta lista Inclusive que é a mais alta E ainda a título de curiosidade, mais curiosidade Em 1970, houve um terremoto na região Que desprendeu uma massa de gelo de 1,5 km E a avalanche causada por essa massa Soterrou uma cidade próxima Uau! 1.500 metros de gelo Vocês têm ideia do que é isso? É muita coisa E eu não vou me aprofundar nesse assunto Porque não tem a ver exatamente com a lista E também pra gente não estender muito o vídeo Pra ele não ficar muito longo E a quinta montanha desta lista é a Três Cruces Sul Que fica entre as fronteiras do Chile e da Argentina E ele fica num complexo conhecido como Nevado Três Cruces Que é composto por três cumes O cume sul, que é exatamente o mais alto Com 6.748 metros de altitude O cume central, com 6.629 metros de altitude E o norte, com 6.030 metros de altitude Porém o pico norte, ele não é considerado um cume E sim um subcume do pico central Trocando em miúdos, quer dizer que apenas o cume central E o cume sul, que é o mais alto, são montanhas Mas se vocês quiserem entender bem Como é que funciona esse negócio de cume, subcume O que é montanha, o que não é montanha Eu não sou especialista pra explicar bem pra vocês Então eu sugiro vocês procurarem aqui no YouTube mesmo O canal do Pedro Hauk Que é montanhista e geólogo E também faz parte do canal Altamontanha Que é um dos melhores canais sobre o montanhismo que eu conheço E bora pra quarta montanha mais alta da América do Sul Essa montanha é o Bonetitico O Bonetitico, assim como a maior parte das montanhas que a gente tá falando Fica na região do Puna do Atacama Que apesar do nome Tico, que quer dizer pequeno É uma montanha bem grande O Bonetitico possui 6.759 metros de altitude Quer dizer, nada de pequeno realmente E a visão dessa montanha é majestosa, pra falar a verdade Não confundir com o Cerro Bonete Que é uma montanha que fica mais próxima da montanha mais alta aqui dessa lista Porque essa é outra montanha, ok? E vamos lá, em terceiro lugar nessa lista está o Monte Piscis O Monte Piscis fica na Argentina Também na Cordilheira dos Andes Na região do deserto do Atacama O que também a deixa com um clima bem seco E uma pequena faixa de neve no cume Mas nesse caso a faixa de neve acaba acontecendo somente no inverno No verão ela acaba derretendo E o Monte Piscis é uma escalada que é bem popular Porque não é uma escalada muito difícil Mas como também o clima é seco e o caminho é longo Você precisa estar preparado psicologicamente e fisicamente Apesar da trilha não ser considerada difícil Ela castiga bastante E aí, se arriscam? E vamos pular para a montanha número 2 dessa lista Rolando bem rápido esse vídeo A montanha número 2 em altitude aqui na América do Sul É o Ojos del Salado Com 6.893 metros de altitude Altinha, hein? E o Ojos del Salado também é um vulcão E esta sim é o vulcão mais alto do mundo Ela fica numa região selvagem muito pouco explorada Pouca gente se aventura por essa região Que fica entre a Argentina e o Chile E faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico As famosas placas tectônicas da América do Sul passam por ali Ela foi escalada pela primeira vez em fevereiro de 1937 Por dois poloneses que devem ter sofrido muito Porque ela tem um acesso muito difícil Para se ter ideia, para você chegar no início da trilha Você precisa ir de 4x4 Senão a trilha levaria muitos dias a mais E os 4x4 tem que ser 4x4 parrudo Entendeu? Não é qualquer 4x4 que chega lá E você tem que carregar tudo o que você vai precisar Porque lá a infraestrutura é praticamente zero Baita desafio, hein? E não é que nós chegamos então No ponto culminante da América do Sul Na montanha mais alta Na verdade muita gente talvez até já soubesse qual era E assistiu esse vídeo para conhecer as outras Já que o Aconcágua com 6.962 metros de altitude É uma montanha relativamente famosa E sim, é a montanha mais alta da América do Sul E Aconcágua quer dizer Pedra Sentinela E além dela ser a montanha mais alta da América do Sul Também é a montanha mais alta de todo o Hemisfério Sul Então quer dizer, você pega o Hemisfério Sul todo lado Desde a linha do Equador para baixo Não há nenhuma montanha mais alta do que Aconcágua E ainda tem mais um título Que é a montanha mais alta fora da Ásia Quer dizer, se tirar ali a região do Himalaia A Aconcágua ganha de qualquer outra montanha É uma montanha realmente impressionante, linda Ela fica nos Andes Argentinos E a cidade com a estrutura mais próxima do Monte Aconcágua É Mendoza Que é famosa pelos vinhos, né? E essa montanha fica dentro do Parque Aconcágua E o povoado mais próximo se chama Ponte da Linca É possível subir o Monte Aconcágua de três formas diferentes São três vias A Normal, a Gracias del Polaco e a Parede Sul A mais usada, a mais famosa é a Via Normal E é um local que acaba sendo bem turístico Então você consegue estrutura de várias agências na Argentina Inclusive até aqui no Brasil Tem gente de montanha que faz esse caminho Com toda a segurança e estrutura Não é um passeio que vai sair barato Mas vale muito a pena Mesmo assim você precisa ter espírito aventureiro E uma boa condição física Você não precisa ser atleta de alto rendimento Mas você tem que estar com os exercícios em dia pelo menos, né? Lembrando, não é fácil Mas é bom O acesso ao cume é congelo A baixíssimas temperaturas Mas que recompensa conquistar esse gigante andino, hein gente? Olha, até um frio na barriga Um dia eu vou lá Podem escrever o que eu tô falando Eu vou Está na lista de coisas para fazer antes de morrer E aí, vocês sabiam todos os cumes dessa lista? Conheciam um ou outro? Ou nenhum? Contem aqui pra mim nos comentários que eu quero saber E gente Padrãozão é lembrar vocês de mandar aquele like trilheiro Se inscrever no canal Acionar as notificações E compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de aventura Assim a comunidade cresce E o canal consegue trazer cada vez mais conteúdos como esse pra vocês E agora bora procurar a maior coxinha das Américas Porque deu uma baita de uma fome esse vídeo, hein? Vejo vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus e fui! E aí